Oi gente, aqui quem fala com vocês é a cantora Karine Pessan, tudo bem? Estou aqui para avisar que estarei voltando a postar vídeos, só que de uma forma diferente, eu estarei ensaiando e mostrando ao vivo para vocês e também algumas gravadas e tal e eu gostaria muito que vocês deixassem aqui nos comentários dicas do que vocês querem ver aqui no canal. E ajude a divulgar, traga mais pessoas para conhecer meu trabalho como cantora, tragam mais pessoas, se inscrevam, tá? Pelo amor do criador, se inscrevam para poder me ajudar a chegar pelo menos a mil inscritos e a gente vai aumentando aos poucos e conto muito com vocês, viu? Espero vocês, minhas redes sociais estão aí abaixo e me sigam, venha conhecer mais sobre mim. Até mais e esperem que logo estarei voltando. Quer dizer, eu ainda volto essa semana, tá gente? Eu volto. Beijo!